Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente, trazendo mais uma grande voz. Todo mês é a mesma história, não é, Nicola? Isso mesmo, todo mês uma grande voz, um grande convidado, uma grande entrevista e um divertimento total aqui. E a gente fica conhecendo as grandes histórias dos grandes caras da voz. E hoje é hora, é hora do Ronco. Alô, Pedro Luiz Ronco, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, Viviani e Nicola. Voz eu não tenho, agora, vou te falar uma coisa. Anos de carreira, graças a Deus, esse ano completando 50 anos de band. Na Rádio Bandeirantes eu só não fui pilha, porque dentro do rádio já fiz de tudo. Eu comecei com o Rádio Escuta, passei pra redator, passei pra editor, passei pra reportagem, passei pra chefe de jornalismo e aí desde 1987 pra cá virei palhaço. E foi a coisa que melhor aconteceu na minha vida. Ai, vamos voltar então e depois a gente vai esmiuçando cada pedacinho desse, viu Ronco? Você nasceu onde? Nasceu em São Paulo, no bairro de Santa Cecília, na rua Buquequilins, no dia 10 de 10 de 1950. Morava pertinho de você ali, Nicola. Sim, e morava na rua do Roberto Carlos. Aliás, fizeram uma homenagem aí do 35 anos da aula do Ronco e fizeram uma gravação do Roberto Carlos. Aí eu perguntei pra ele, Roberto Carlos, você morou na rua Buquequilins? Não morou? Falei, eu fui seu vizinho, uma vez eu levei a camisa do Corinthians pra você autografar, mas o zelador do prédio falou que você não autografaria, porque você é palmeirense. É verdade que você é palmeirense? Ele falou, senhor, vou jogar fora todos os seus discos. E hoje ele veio parar aqui no Monte de Palmeirense, o Nicola, Fernando Lauleta, que tá aqui também, coordenando ali o som com a gente, e o Santista aqui, que vamos esquecer o futebol atualmente, não vamos falar de futebol. Principalmente que a fase do Palmeiras é boa, vamos esquecer. É, isso aí. Ronco, e aí, como é que foi a infância ali na Santa Cecília? Foi maravilhosa, eu vou falar uma coisa, eu tenho uma saudade, eu fui coroinha. Você estudou na Casa Pia, não? No Colégio Claretiano. Ah, no Claretiano, lá na Jaguaribe, não? Na Goa Jaguaribe. É. Goa Jaguaribe, setecentos e onze. É, eu morei lá. Coração de Maria. Por isso que eu conheço essas coisas, detalhes. Eu fui vários anos, coroinha na Coração de Maria, porque a gente tinha lá, também, uma sala, que quem fosse coroinha podia jogar snooker, pingue-pongue e futebol. Tinha quadro de futebol dos congregados marianos. Eu passei pela minha infância lá. Uma amizade maravilhosa. Até hoje, a gente, de dois de dois meses, se reúne e foi um tempo muito bom. E eu morava, também, em frente ao João Saad, na rua Boquerque Nins. Olha. Em frente ao João Saad e a Demar de Barros. Porque a Demar de Barros, ela sou o seu João Saad. Sim. Então, tinha muita amizade com o Johnny Saad. E a gente tinha amizade com o Johnny e tudo. Meu pai faleceu de repente. Meu pai fazia muito trabalho pra família Morgante. Mexia com tudo, entendeu? Encanamento, era eletricista. E trabalhava na casa do seu João e também do Ademar. Como é que se chamava seu pai? Vicente Ronco. E a sua mãe? Vilma Ronco. E o seu irmão Sérgio? É mais velho ou mais novo? Mais novo, três anos. Pedro Sérgio Ronco. Ah, Pedro Sérgio também? Pedro Luiz e Pedro Sérgio. Meu avô era Pedro e eu tenho o neto Pedro Henrique Ronco. Tudo Pedro. Mas aí, meu pai faleceu de repente e eu tava fazendo cursinho pra medicina. Aí, no velório do meu pai, foi o negócio de repente, tomou no cérebro. Quinze dias meu pai faleceu. Aí, o seu João foi com o Johnny lá. O que você vai fazer da vida? Tá, você tá com a cabeça a mil, né? Seu João, não sei se vai continuar fazendo cursinho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Certo. Aí, ele falou assim, por que você não faz jornalismo? Ah, você é um cara comunicativo e tal, tal. É, vou pensar. Bom, passaram dois, três meses, teve a inauguração, o primeiro ano da faculdade de jornalismo do Objetivo. Peguei e fui prestar exame. Passei. Meu, não tinha dinheiro pra fazer matrícula. Duro pra caramba. Meu pai tinha falecido, uma situação... Aí, peguei, vou até a rádio. Fui até a rádio, falei com a secretária do seu João. Quem quer falar com ele? Fala que é filho do Vicente Rompo. Levei um chazinho de cadeira e tal. Entrei na sala. Oi, como vai? Como vai sua mãe? Como vai seu irmão? Tudo bem. O que que eu posso te ajudar? Falei, João, o senhor me deu a ideia de fazer jornalismo? Ah, eu me lembro e tal. Eu fiz e entrei na faculdade de jornalismo. Oh, meus parabéns. Perguntei uma coisa. Não tenho dinheiro? Pra fazer a matrícula, seu João. Ele pegou e abriu a gaveta e pegou um talão de cheque. Eu falei, não, seu João. Não é isso. Eu preciso trabalhar. Ele ligou pro departamento pessoal, o senhor Amaral, mandou me contratar e me botaram como rádio escuta. Estou lá, graças a Deus. Vamos explicar para os novatos o que é ser rádio escuta numa rádio. Rádio escuta é aquele que fica sintonizando várias outras emissoras, pegando as matérias que estão saindo. Na época, as agências de notícias. Sim. Né? Era a. O PI, ANSA, France Press. Exatamente. Estadão. Isso. E aí ele vai alimentando a redação. Você vai gravando? É, vai gravando. Do rádio e depois você vai ouvindo e tirando na máquina e leva para os redatores para ver se tem aquela notícia ou não. Isso é o rádio escuta. É isso aí. O rádio escuta até hoje é importante. Até hoje ainda existe rádio escuta. É. Eu lembro a Mona Lisa Perroi começou como rádio escuta lá na Bandeirante e assim por diante. Verdade. É sensacional. Eu fiquei lá quatro, cinco meses depois eu fui, passei, olha, você vê ainda tava fazendo faculdade e tudo. Pessoal gostava de mim porque era muito palhaço. Aprontava com todo mundo. Pessoal tinha um carinho muito grande. Era tudo pessoal de trinta, trinta e um anos, entendeu? E eu tinha vinte e dois. E aí eles me botaram como redator. Aí eu fiquei como redator, fui passei para editor e aí tô agora palhaço aí, tudo esse tempo. Mas teve muita coisa boa, muitos fatos importantes, principalmente quando você passou para a reportagem, né Ronco? Eu lembro exatamente que você é um repórter que se destacou assim muito dentro da programação, dentro do jornalismo da Rádio Bandeirantes. Olha, tem uma coisa que eu acho que eu não tinha vergonha de perguntar. Podia levar, sabe, umas patadas e tudo, mas a primeira pergunta eu dava uma alisada. Depois entrava no que eu queria, entendeu? Mas tive muito. O que pediram na minha cabeça? O Jânio quase pediu duas vezes a minha cabeça. O presidente da Fiesp, Teobaldo de Nigres, que eu briguei, briguei não, discuti com ele na discussão. Aquela discussão é boa, ou seja, ele responde uma coisa... Murilo Macedo, que foi ministro do trabalho também. Bom, eu tive que lembrar, mas o Sr. João nunca, nunca se... Nada! Você tem certeza do que você fala? Você dá fé no que você perguntou? Você está levando alguma coisa para fazer pergunta? De jeito nenhum. O Sr. João tinha uma coisa, você pode ter o time que você quiser, o partido que você quiser, a opinião que você quiser. O pessoal não podia falar mal dos patrocinadores, os patrocinadores são que sustentam vocês. Sagrados. Sagrados. O resto, qual é seu partido? Para quem que você está fazendo... Não fazendo campanha, mas críticas, tá? Sim. Você está fazendo partido A, partido B, partido C, a responsabilidade profissional é sua, ele não se envolvia. Agora, não fale mal de um patrocinador. De um mapping. Um mapping. Um mapping, vem a... Pô, sabe? Uma vez... Você conheceu o Sr. Paulo de Andrade? Claro, ele esteve aqui, fez esse podcast com a gente. Foi sensacional. Ele foi um dos entrevistados de dois mil e dezessete ou dezoito, né Nicola? Foi logo no começo. É, foi logo no começo. Acho que é por isso que a gente ganhou aquele prêmio APCA, porque a gente teve convidados de peso aqui, Salomão Esper teve aqui. Maravilhoso. O Zé Paulo, meu padrinho de casamento, foi meu chefe e o Zé Paulo sempre falava o seguinte, enquanto você tiver a sua opinião, que você não esteja favorecendo esse ou aquele, você vai em frente. E o Zé Paulo, vou falar uma coisa, foi uma lição pra mim. Quebrava o pau comigo. Aliás, com todos, né? Com todos. Mas dois minutos depois, ele vinha e agradava. Um dia eu cheguei pro Zé e falei assim, Zé, qual a possibilidade de eu apresentar um programa de entrevistas na Bandeira do Zainá? E ele falou, profissionalmente toda, mas não vou poder fazer isso. Eu falei, mas por que, Zé Paulo? E falou, porque tem outros que tem o mesmo currículo que você, já estão mais tempo na casa. Se eu der pra você, eu vou arrumar briga quatro, cinco. Então eu não dou pra nenhum, eu trago de fora. Foi bom. Tá bom, Zé. Então eu tô saindo da rádio. Falei, por que? Tô saindo da rádio, vou ficar só na hora do ronco. Você vai se arrepender? Ele é estourado. Você vai se arrepender? Não vem voltar aqui de joelhos pedir emprego. Falei, você pode ter certeza que eu não vou fazer isso. Aí ele pegou e dispensou e tal. Dois dias depois ele me chamou na sala. Aquele dia eu tava nervoso, não queria perder você. Caso, eu tenho certeza que vai dar certo, mas caso não dê, tem o lugar que tá aqui garantido. Mas ele é explosivo, entendeu? É, eu sei como ele é. É, explosivo. Agora, um caráter irretocado. Ele explodia até no ar com os entrevistados também. Sim, com cada briga, tudo. O problema dele, Nicolás, era ser São Paulino fanático. É, esse é um problema mesmo, hein? Não, mas ele descia o cacete na diretoria do São Paulo também. Também, ele foi diretor. Ele foi diretor o tempo e ele, pra ele não tinha essa cor, como o seu João também. Sabe, se tem que se falar alguma coisa, não interessa. Se eu sou São Paulino, eu vou falar mal do do São Paulo porque eu tô vendo coisa errada, não por qualquer outro motivo. Ele era sensacional e assim também a diretriz, a gente acaba de comprovar, né? Pelas palavras do Ronco, que é a diretriz dada aos profissionais que trabalham na Rádio Bandeirantes. Viviano, eu tenho várias histórias do senhor João Sade. Posso contar uma? Não, deve contar todas. Nós estamos aqui pra isso. Em 1980, eu tava lá na redação, tava de plantão e tal, tocou o sininho da UPI, que era aquela notícia quente. Urgente. Peguei e fui lá, Pequim Urgente, acaba de falecer o líder comunista chinês Mao Tse Tung. Pô, peguei e arranquei a folha de lá e fui subir a escada pra levar pro locutor que era, não sei se vocês conheceram, Lourival Pacheco. Claro que sim, pô. Fazia a primeira hora. Sim, muitos anos. Aí a escada era assim, espiral, cara, porque eu tinha fôlego pra subir a escada, entendeu? Hoje eu não consigo dar dois passos. Bom, quando eu subi, dou a viradinha, seu João tá descendo, eu peguei e juro, Nicola. Mas ele caiu de costas, mas só está louco. Eu falei, seu João, morreu o Mao Tse Tung e corri pro estúdio. Porra, eu não queria morrer. E fui, tinha técnica, passei pela técnica, avisei o Lourival. Falei, Lourival, pede aí pra entrar em sonhos extraordinários, morreu o Mao Tse Tung. O seu João foi e ficou lá a técnica, pra ver o que tinha acontecido. Aí deu a notícia e eu lá com o Lourival. E ele não saía da técnica. E eu precisava descer porque tinha que fazer mais uma tiara. E você não queria falar. Eu não queria contar com ele, pô. Aí eu saí, ele saiu, pôs a mão no meu seu João. Seu Pedro Ronco. Mao Tse Tung morreu, né? Eu falei, morreu, seu João. A gente pode fazer alguma coisa por ele? Eu falei, eu acho que não, seu João. Então toma cuidado que você vai acabar matando alguém aqui na rádio. Ele era muito espirituoso. Que coisa boa, né? Bom demais. Conta outra aí, uma que tenha marcado. Você acompanhou todos aqueles incêndios de São Paulo. Tudo, tudo. A primeira vez que eu falei em rádio foi no incêndio Joelma. Em fevereiro de 74. Aí, ó. Acertei na mosca sem querer. É. O Zé Paulo me mandou aí pro Instituto Médico Legal. Eu fiquei 36 horas no Instituto Médico Legal. Nunca vi um negócio. O abalo emocional que você tem quando as pessoas vão lá pra reconhecer pedaços de coisa. O negócio, sabe, marcou muito. E eu ia lá pra dar a relação da lista dos mortos que eram reconhecidos, entendeu? Mas dá um nó na garganta. Ah. Dá um nó na garganta. Foi um negócio que me marcou muito. Mas eu fiz, eu acho que eu fiz boas matérias, mas a minha melhor, né? Posso contar? Deve. Sorte. Sorte, pura sorte. Teve um Congresso da Aberta, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em Caxias do Sul. Ah, então você viajava também. Viajava. Ah, ó. Viajei com o filho. Foi pra Brasília. Ó, fui pros Estados Unidos, eu fui pra outros países com... Tá, depois a gente conta as internacionais. Vamos nessa aí de Caxias do Sul. Caxias do Sul, mil novecentos setenta e oito. Era o ministro da das comunicações, era o comandante Euclides, quando eu liberava. Ia ser homenageado, o senhor João foi lá, fazia parte da homenagem e tudo. Aí o senhor João me chamou de lá e falou assim, ó, eu vou chamar o ministro, faz uma entrevista especial com ele. Tá bom. Vê lá o que você vai perguntar. Deixa comigo, senhor João. Peguei, fiz as perguntas e tal, sobre como é que recebia a homenagem da Aberta. Aí eu tive, eu acho que aquela época era coragem, que tava começo de abertura política. É, setenta e oito. Eu falei, ministro, se fala em abertura, o presidente Gayser tá falando que estamos iniciando a abertura, que ela vai continuar, que não vai haver retrocesso. Mas até quando nós, emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, vamos ter que aceitar ser subordinados a bilhetinhos da Polícia Federal, dizendo que determinado assunto está proibido? O senhor João ficou amarelo. Aí o ministro respondeu, a pergunta é muito boa. Nós estamos numa abertura política. Não existe mais no país censura prévia. Você tem que ter responsabilidade pelo que você noticia. Agora, ninguém é obrigado a seguir a Polícia Federal, dizendo que tal assunto, determinado assunto, está proibido. Meu, mas deu uma moral pra mim. A vez já foi me entrevistar, entendeu? Fez uma matéria comigo, que eu tinha na Rádio Bandeirantes, acho que repetiram umas dez vezes. Que legal. Dei sorte. Dei sorte. Você tem que estar na hora certa. No lugar certo e pronto. Mas a sua coragem, né, de perguntar uma coisa dessa, tanto é que os outros veículos foram entrevistá-lo. Sensacional. Uma vez também, eu fui entrevistar, o Delfim Neto era ministro da agricultura. Ele era invocado. Eu gostava do Jô. O Jô, não era bem isso que eu queria. Maravilhoso. Era sensacional. É, não era bem isso que eu queria, o Jô falava, né? Aí, estava faltando carne no mercado, nos açougues e tal. Aí, pronto, eu falei, qual o motivo de estar faltando carne? É porque os preços são tabelados? Ele falou, não está faltando carne. Falei, aqui em São Paulo, está faltando carne. A gente não consegue comprar carne. Ele falou, se o senhor está comprando no lugar errado, troque de açougue do supermercado, o senhor vai encontrar carne. E eu, puxa saco, então, lá. Hahahaha, analisado a resposta dele, né? É, eu estava gravando. Só que, ó, na minha gravação, a última palavra é minha, porra. Aí, eu falei, pela equipe bandeirante de jornalismo, nós ouvimos o ministro da agricultura, Delfim Neto. Repórter Pedro Luiz Ronco, que mudou do supermercado e continua sem carne. Hahahaha. Ah, que ótimo, cara. Então, bom voltar a esse tempo. Para as pessoas, inclusive os mais novos, que estão ouvindo sempre em nossas histórias, saber como é que a imprensa se comportava nessa época de ditadura e tudo mais. Era difícil. Era difícil demais, né? Mas, com repórteres corajosos como você, a gente foi galgando aos pouquinhos e chegamos à abertura. Olha, eu tenho um orgulho, vivendo, Nicola, de ter trabalhado com tanta gente boa de rádio. Não só no jornalismo, como no esporte, você entendeu? Eu posso citar alguns assim, ou não? Não, você fez coisas esportivas também, eu me lembro. Muito, trabalhei. Trabalhei no esporte. Repórter esportivo, no campo. Sim, eu fiz ocorrências policiais que ninguém sabia o que era isso, você entendeu? Porque, pô, o que é de gente presa dentro do estádio, eu vou contar até uma história, mas eu trabalhei com o Fiore Gilotti, trabalhei com o Mauro Pinheiro, trabalhei com o Darcy Reis, trabalhei com o Henrique Rodrigues, com o Flávio Araújo, J. Ávila, Luiz Augusto Maltone. Roberto Silva. Roberto Silva, o Ligerinho Eduardo Luiz, Flávio Adalto, trabalhei com o João Zanforlin, trabalhei com vários, entendeu? Coisa linda, né? É, J. Júnior. Sim. Zé Paulo, você já falou, que também narrava. E fora, pô. E o Salomão. Nossa. É, não, mas Chico, não é que o Salomão, trabalhei com o Vicente Leporaça, trabalhei com o Ferreira Martins. Omar Cardoso, eu fazia boletim de... Bom dia, mas bom dia mesmo. Isso aí. Pô, vários apresentadores, nós falamos agora... Humberto Marçal. Trabalhei com Humberto Marçal também. Claro. Ney... Ney Costa. Ney Costa. Ney Costa. O meu querido, que não quer... Já fui atrás dele várias vezes, Marcos Baby Durant. Meu. Ele não quer dar entrevista. Se você tá brincando. Ele falou pra mim, não, não quero falar. Eu deixei pra lá. Mas ele tem... Então já deixo aqui registrado que, sabe, tem muitas pessoas... Mas é uma figura maravilhosa. É, mas ele adora falar comigo ao telefone. Ele não quer gravar podcast. Ele não quer falar nada. Outro. Ele não quer contar história. Jorge Elal, que teve o diálogo. Jorge, já esteve aqui. Carvalhão. Cara, Antônio Carvalho. Eu fazia o programa Acontece Com Ele. Antônio Pimentel, não sei se você... Nos titulares da notícia. Tem onde, quando, como, por quê? Já ouviu falar em José Manoli? Nossa, esse... Bom, você já tava lá antes dele chegar. Não. Quando eu cheguei, ele estava lá. Já estava lá. Nós estamos falando de Hélio Ribeiro, viu, pessoal? O poder da mensagem. É. Vou falar uma coisa. Uma pessoa que entendia tudo de rádio, mas era difícil trabalhar com ele. Porque se você vinha com uma ideia, ele já tinha tido. Você conhece um locutor chamado Cacá, que trabalha muito tempo na TV Cultura? Claro. Lógico que sim. Cacá conta essa história pra mim. Então, agora, ele vai contar a história do Cacá. Tá bom? Carlos Henrique Corrêa da Silva. Esse? É esse aí. Gente... Então, vamos lá. Aí, eles estudavam juntos. Juntos. Lá no Objetivo, naquele curso de jornalismo, e o Ronco convidou o Cacá. Continua, Ronco. O Hélio Ribeiro precisava de um locutor. Eu falei, olha, eu tenho lá na faculdade, Hélio, um cara que é muito bom, o Cacá, ele tem uma voz maravilhosa. Vou falar uma coisa. Eu acho que ele faria sucesso aqui na Boa Verdeira. Traz aqui. Peguei e cheguei no Cacá, na escola. Dez horas da manhã, o Hélio Ribeiro vai te receber. Tudo bem? Pô, obrigado, Pedrão, e tal. Então, eu venho, apresentei e tal. Meu, não deu dez minutos de conversa, o Cacá saiu lá dando risada. Falei, o que foi, Cacá? Ele falou que eu estava gozando dele, que eu estava imitando ele. Ele entrou chutando a porta. Chutou a porta. Ele chegou, o Cacá estava gravando, e ele, da técnica, chutou a porta. Quem é você que está me imitando? É, é uma palhaçada o que os Bucinhos estão fazendo. Cacá, gente. Até nós fomos receber um prêmio de um livro aí, fazia tempo que eu não vi o Cacá. A primeira coisa que ele falou, e o Hélio Ribeiro? Infelizmente faleceu no ano 2000. Agora, era uma pessoa difícil. Agora, sabia trabalhar em rádio, hein? Não, sabia demais. Me convidou para ir trabalhar na capital. Foi logo em 70, eu cheguei só em 78 em São Paulo. E em 79 ele já estava, ele foi para a capital. E me convidou para ir, mas aí não deu certo, eu agradeci muito. Sensacional. E o Cacá teve a sorte de encontrar o Antônio Celso pela frente e foi para a Excélsio, né? Depois foi trabalhar comigo na Difusora. Antônio Celso também é outra pessoa. Maravilha. Ah, que também passou pela Bandeirante depois, né? Sim. É. Nos anos 80. Quando substituiu o Dárcio Arruda. É, isso aí. Uma gente... Nossa, quanta gente boa já passou pela Bandeirante. Pelo amor de Deus. Até Tonico e Tinoco. Ah, esse era demais. Nossa senhora. E o tio Nassim, que comandava a parte sertaneja lá, que é na beira da Tugia. Isso. E era o Tonico e Tinoco. Pô, sabe? Pessoas incríveis lá que trabalharam e que eu tive orgulho de fazer parte disso, né? E o que me dá o maior prazer, Nicola, sabe o que é? É que de vez em quando você encontra com pessoas da antiga, né? Eu estou com esse problema de visão, às vezes os caras vêm e abraçam. Pô, que viadaço é esse que não conhece? Virou o que? Rico? Mas o carinho que as pessoas têm comigo. Eu lá na rádio, quando entro, você conhece lá, tem degraus pra caramba, né? Apesar de eu saber quantos tem em cada lance, eu vou devagarinho pra não cair por causa da degeneração da mácula. Mas os caras me ajudam, eu tenho um carinho desde o porteiro até o Johnny Saad, entendeu? Que é o presidente. O que me dá mais orgulho é isso, é o carinho dos companheiros. Quer dizer, alguma coisa de bom eu fiz. Se não foi trabalhando, cada um tem o seu gosto. Mas pelo menos com a convivência, entendeu? Se eu não puder te ajudar, te prejudicar, eu não vou te prejudicar nunca. Vamos voltar lá naquela época que você falou com o Zé Paulo de Andrade, que ia ficar só na Hora do Ronco. Então você já tinha começado na Hora do Ronco, que é na Band FM, que é sucesso absoluto. Tá quantos anos no ar? 35 anos. 35 fez o ano passado, né? O ano passado. É 2022. O primeiro dia foi dia 3 de novembro de 87. E eu estava na AM. E eu pedi para o Zé Paulo se eu podia fazer um bico na FM, que tinha o Joca, que fazia só bolinha de trânsito, ele achou que era uma pessoa engraçada. Eu falei, Joca, tudo bem, eu faço o programa. Começou pelo menos uma hora só, das sete às oito. Mas desde que não... Era das sete às oito. Das sete às oito. Desde que não tem inscrito. A gente abre, conversa com o ouvinte e as porcaria... As merdas que saírem, sai e não vai ter censura. Tudo bem. Ah, nada de coisa triste. Aí foi, de 87 até 91... Os ouvintes já ligavam. Já ligavam. E aí você tirava aquele sarro dos ouvintes. E eu pedia música... Música ruim. Como é? Música... Brega. Brega. Falou a palavra de Brega. E a Blandia de Fêmeos só tocava a música Black, você entendeu? É. Pô, os ouvintes queriam me matar. E aí começou... Bom... Começou o sucesso. Começou o sucesso. Era uma cruzação. E eu brigando com os ouvintes. É, ele brigava. Aliás, brigo até hoje. E do dia... Do dia 3 de novembro de 87 até 31 de janeiro de 91, eu fiquei nas duas. Eu saía da Hora do Ronco e ia ser repórter. Até que eu contei um negócio de que... Se eu não podia apresentar um programa, ia sair. E saí. E aí a partir do dia 1º de fevereiro de 91, fiquei só na... Na Hora do Ronco. Mas aí já tinha ganhado mais espaço. Ah, já eram três horas. Já eram três horas. Das seis às oito. Ela começou das sete às oito, foi das sete às nove. É. Depois foi das sete às dez, depois passou das seis às nove, porque o pessoal tem acordado cada vez mais cedo, né, Ricardo? Sim. Então... Outro dia tinha um cara na minha casa, né, instalando lá. Eu montei, na mudança, montei um estúdiozinho novo aqui em casa e o cara estava lá esticando o tecido e tal. E aí ele falou que adorava o Pedro Luiz Ronco. Eu liguei para o Ronco na Hora. Foi. Sabe, nossa, o que esse cara tem de fãs? As pessoas acordam pela manhã e, pum, nos 96,1 em São Paulo, na Band FM. E está espalhada pelo Brasil. Também tem rede. Tem mais de 50 agora. E é sensacional. Mas, Viviano, o que me deixa satisfeito é que eu, no programa, na Hora do Ronco, eu não sou o Pedro Luiz Ronco, eu sou um fia da puta. Eu bato no ouvinte, mas o meu negócio é esculacha. Cada dia é uma pergunta, só de sacanagem, entendeu? Mas eles sabem que eu não estou querendo diminuir, menosprezar ninguém, que é aquele momento, entendeu? Eles entram sabendo que vão apoiar. Que vão ser zoados. Pois é, tem um dia especial do programa, dia 8 de março. Dia da mulher. É o dia da mulher. Então, a pergunta toda, dia 8 de março, é a mesma. Sabe qual é a pergunta, Nicolás? Para que serve uma mulher se é que ela serve para alguma coisa? Puta! As mulheradas... Você não tem mãe? Você foi fundado? Você não foi gerado? Você é um grande filho da... Mas... Ah, que barato. Mas ela sabe, entendeu? Aí eu fico que choro no ar, que eu estou ofendido. Sabe? As mulheres me tratarem mal. E teve um desse, um dia internacional da mulher, que eu fazia a hora do ronco e depois ia para fazer a reportagem. E na Praça da Sé teve um movimento feminista, do dia internacional da mulher. O Alfonso Carlos Bueno, posse, era o chefe da reportagem, falou, vai lá e vai cobrir lá que umas mulheres lá que vão falar sobre a importância do dia internacional da mulher. E eu tinha feito o programa e falaram que a mulher não servia para porcaria nenhuma. Servia para lavar, passar e cozinhar. E olhe lá, muitas poucas para a cama. Você imagina a mulherada como ficou brava. Bom, aí fui lá para a Praça da Sé, entrei com viatura, com carro de FM, que ia entrar ao vivo e tudo. Aí falei, olha, Central, Central, eu já estou aqui, vou procurar aqui quem é a líder aí do movimento para entrevistar. Ah, pode chamar a hora que tiver. Aí procurei, chamei e tal. Olha, eu sou da Rádio Bandeirantes. Você é da Rádio Bandeirantes? Eu falei, senhor, você por acaso conhece um filho da puta chamado Pedro Luiz Ronco? Conheço. Não, conheço. Mas ele não era boa gente. Boa gente, o cacete começou a falar, porque ele falou que a mulher só serve para lavar, passar e cozinhar, nós estamos a revoltar. Ele falou, mas ele é brincalhão, vai brincar com a mãe dele, não sei o quê. Bom, vamos fazer uma entrevista? Peguei, chamei a Central, apresentei a mulher e tal, fiz a entrevista e tudo. Só que Viviane, Nicola, na hora de encerrar, tem que falar. Diretamente da Praça da Sé. Até entrevistamos fulano de tal. Repórter Pedro Luiz Ronco. Repórter Luiz Carlos Guertel, deu o nome de outro repórter. Mas você deu o nome do Guertel. Eu dei o nome do... Meu, se eu falo Pedro Luiz Ronco, eu ia apanhar, cacete. E desliguei o botão do... Pra falar lá com o Morumbi. Ô, Pedro, você bebeu? Você não sabe a bosta do seu nome mais, porra? Eu falei, quando eu chegar aí na rádio, eu explico o que aconteceu. Eu dei o outro nome. Eu dei o Luiz Carlos Guertel. Eu não ia apoiar. Mas me saí bem. Foi ótimo. Foi sensacional. O Guertel foi um excelentíssimo. Eu levei o Guertel pra lá. Que coisa, né? No pulo do Guertel. Padrinho do meu filho mais velho. Eu trabalhava na Bandeirante, eu trabalhava na Folha. Fazia esporte. E o Guertel trabalhava lá na Folha. Aí, o Hélio Ribeiro, precisava de um repórter. Eu levei, mas com o Guertel não tem problema. Ele foi contratado. Ele ficou lá. Faleceu em 2020. Deu uma queda, você acredita? O Guertel, um cara, foi abrir a geladeira, escapou. Uma pessoa maravilhosa. E da época de programas policiais, você trabalhou com o... Beija-flor. Com o Beija-flor. Outra pessoa maravilhosa. Ah. Renato Lombardi. Renato Lombardi. Pô, gente. Eu lembro do Beija-flor entrando no programa da tarde. Ferreira Martins entrava, dava as manchias e... Alô, vai... E não parava mais. Nada. Era impressionante. Tem que tomar... Como é? Café. Tem que tomar café de canharinha. Tem que apanhar. Outro que eu trabalhei, que era das estradas. Vocês devem ter ouvido. Sargento Ranul. Nossa, demais. Sargento Ranul. Sargento Ranul. É, tinha o que voava da COFAP lá, o... Flans Neto, o abelhudo voador, que fazia... Ah, sim. Eu lembro. Fazia o boletim de trânsito pelo ICOB. Depois eu fiz muito tempo, mas foi coisa horrível. Vamos voltar lá no FM. O FM você ficou sozinho um grande tempo, não foi? Apresentando o programa. Não. Não? Sempre teve alguém. Sempre teve alguém? Eu não sei mexer, não. Ah, nos botões. Eu tenho duas mãos esquerdas. Eu também. Eu sou desastrado. As minhas são com luva de box aí. Eu sou desastrado. Então, sempre teve. Começou o Joca. Aí o Joca saiu para fazer campanha política. Me deixou um ano, sabe com quem? Que apresentou. Era tão palhaço quanto. Vocês devem já ter ouvido falar. Você também. Celso Portioli. Sensacional. Que legal. Celso, sim. Gente feliz. Eu fiz o Celso Portioli. E fiz vários. Hoje está com o Tadeu e com a Merção França. E o Emerson entrou já há um bom tempo, né? Ele começou só com uma brincadeirinha. Brincadeirinha. De homem vinheta, né? Aquele negócio. E agora ele está fazendo vários personagens e tudo mais. É muito legal. É, ele é muito importante o programa. Como o Tadeu também. O Gavião, que é da Transamérica, fez o programa comigo também. Ah, também fez lá? Também. Ah, que legal. E outros. O Betinho fez. O Paulo Eugênio. Filho do Paulo. Paulo Barbosa. E eu estava aí com muita gente boa. Agradeço a todos eles terem me dado oportunidades, entendeu? E um tempo também, Viviane, eu fazia ocorrências policiais. Estou falando demais. Não, deve. Não, precisa. Continuamos. Nicol, a coisa corta, hein? Não, não, não. Eu fazia ocorrências policiais. Quer dizer, tudo que acontecia fora das quatro linhas, eu fazia. E eu tinha um contato muito bom com o segundo batalhão de choque da Polícia Militar. Tenente-colonel Ney Vieira de Almeida. Eu fui pedir autorização para ele para trabalhar em conjunto. Porque havia uma certa, assim, briguinha entre a Polícia Militar e os repórteres, sabe? Um aceitava direito o que o outro falava. Bom, aí eu fui lá e falei, olha, eu não quero brilho. Eu quero fazer com que os torcedores saibam quais são as ordens da Polícia Militar, como devem se comportar e tal. O cara foi com a minha cara e falou, tudo bem. Chamou os chefes do batalhão lá e falou, a partir de hoje, todo jogo. Vocês podem dar as informações de quem vai preso, de qual torcida entra para qual setor, do que é proibido levar. Tá bom. E foi dando certo. Só que eu não ficava lá no QGzinho da Polícia Militar, nem no Paguembu, nem no Morumbi. Eu ficava atrás do gol, tinha uma cadeirinha, eu ficava assistindo o jogo. Quando tinha alguma coisa boa, um dos soldados ia me chamar, ó, vai lá que tem coisa boa. Aí, em determinado jogo, eu estava lá, um sargento foi lá. Cheguei, dois caras tinham levado um garoto, feito mal para um garoto, dentro do banheiro. Garoto menor de idade. E pegaram os caras. E eu falei, me passa o nome, me passa os nomes. Mas agora estou atrapalado, me passa o nome. Pegou, vai, copia aí. E me deu um papel, o sargento. E eu peguei, copiei e chamei Fiori Gilioti. Fiori, tem coisa muito escandalosa, triste, que aconteceu aqui, num dos sanitários do Pacaembu. O que aconteceu? Fulano de tal e fulano de tal agarraram um garoto menor de idade e abusaram sexualmente do garoto aqui num dos banheiros. Nils do Celge, repete o nome nesses canalhas, nesses patinos. Fulano de tal e fulano de tal. No fim do jogo, Nils não. E o Fiori, uma largou, cacete, entendeu? O Mauro Pinheiro também pegou e falou um absurdo que essas pessoas não podem mais sair da cadeia. Bom, estou em casa no dia seguinte, quase seis horas da manhã, quem me liga? Zé Paulo de Andrade. Ô, Zé, o que foi? Você deu uma notícia de tal, de duas pessoas? Meu Deus. Você tem os nomes? Eu falei, eu tenho o nome, porque eu tenho que fazer, no dia seguinte, eu tenho que fazer o relatório. Por onde está o relatório? Eles estão aqui na rádio. O que a Paula apresentava ao Pulo do Gato. Eles são dois diretores de uma companhia energética do estado de São Paulo. Eram dois diretores. E eles tinham ido lá para dizer que compraram a numerada e que a numerada estava ocupada e que eles queriam que a polícia fosse lá e tirasse os caras. Só que o sargento, ao invés de dar os nomes dos indivíduos que tinham feito mal para o garoto... Deu o nome deles. Nossa. Eles querem te matar. E com certeza eu também gostaria. Você imagina. Quantas vezes eu repeti o nome. Diz que um deles não podia entrar em casa, que a mulher não deixou entrar em casa. Olha a situação. Aí liguei para o coronel da Iveira de Alveira. Eu falei, coronel, o sargento não passou o nome errado. Os caras estão lá na rádio. Se a Cris Coronel foi lá na rádio, a culpa não é, a culpa foi nossa. Quer dizer, tudo bem, mas o nome já tinha ido para o ar, né? O nome já tinha ido para o ar. Eu não tive culpa, mas, sabe, eu fiquei... Te abala, te abala. Mas o coronel Ney foi 100%. Assumiu a responsabilidade, entendeu? Bom, pelo menos ficou o fato assumado. E aí o coronel deve ter ido para... Batei na casa dos caras. E ele fez uma carta, você entendeu? É. Entregou para os dois lados, dizendo que ele não tinha nada a ver com o negócio. E as desculpas do segundo baterão de choque da Polícia Militar. É isso aí. Mais alguma história cabeluda para a gente? Tá, ok. É, vamos lembrar. Na própria Hora do Ronco, deve ter histórias maravilhosas. Conta uma da Hora do Ronco para a gente. Que tenha sido bem engraçada alguma coisa, algum papo com o ouvinte e tudo mais. Uma que eu me lembro, se eu me tira galã. Era, né? Aí entrou uma moça, não lembro qualca pergunta e tal, e eu falei, você é do meu target. Você é o meu biscoitinho, bijuzinho, uma coisa assim. Ô Ronco, pelo amor de Deus, quem gosta de velho é cadeira de roda. Me deu uma vontade de chorar. Essa é matadora. Sim, eu que acabo com as pessoas. Naquele dia tomou uma invertida sensacional. Num outro dia internacional da mulher, eu falei, vai vir aqui, daqui a poucas instâncias, não perco. A melhor mulher do Brasil. A mulher que representa todas vocês. Sabe quem eu levei? Antes da operação, Roberta Clos. Olha, esse programa nosso vai ao ar no dia 14 de março. Portanto, já vai ter passado o próximo 8 de março. Então você pode confidenciar aqui pra gente, se você já bolou, o que você vai falar no 8 de março. É só pro pessoal saber. Ou se ainda não bolou. Não sei o que vai vir a resposta do outro lado. Mas a pergunta vai ser, pra que serve uma mulher? Não tem? Não, melhor dúvida. No dia 9, no dia seguinte, eu falo, pra que serve um homem? Aí eu fico ofendido, porque elas falam, se for um homem que nem você, não serve pra merda, pra porcaria nenhuma. Aí elas me articam. Mas o principal era no dia 8 de março, entendeu? Então, então vocês que ouviram já a hora do Ronco sabe que a gente esteve com ele aqui. Nós estamos gravando em fevereiro e esse programa vai ao ar no 14 de março de 2023. Mas foi sensacional esse papo. E você fica à vontade pra falar o que você quiser. Se o Nicola também quiser perguntar alguma coisa. Mais sobre futebol. Só falar sobre o grande defeito. Do corintiano? Corintiano nem vê jogo mais do Corinthians, não é, Pedro? Não, não vejo porque eu já infartar duas vezes e eu sofro muito. Ele gostava de ir com o Ferreira Martins, nos estádios e tal. Em 1977 estávamos lá, juntos. Você conheceu o Guilherme Queiroz, não? Lógico, lógico. Mais corintiano que você, hein? Não. Pode ter corintiano igual, eu acredito, mas que goste mais. Eu nunca xinguei um jogador do Corinthians, entendeu? Não. Mesmo que ele merecesse. Sabe, vestiu a camisa do Corinthians. Então meu pai me deu, há muitos anos atrás, na década de 60, um álbum sobre a história do Corinthians. Tem uma história interessante, que eram quantos irmãos do seu pai? Eram em 14. E só ele de... 13 palmeirenses e ele corintiano. Minha mãe, 4 irmãos, 4 palmeirenses. Aí, do pai dele veio todo... Mas a sua mãe também é corintiana? Não, era palmeirense. Palmeirense, todo mundo palmeirense. Aí só o pai dele e aí, logicamente, você e o Sérgio deve ser também. O Sérgio fala que é santista. Ah, é? Que bom, Sérgio, que bom. Mas quando o João Corintios, ele fica com medo que eu tenha outro infarto, que eu não assisto, entendeu? Eu fico assistindo outro jogo. Quando vem aquela bolinha que tem gol em outro jogo, eu ponho onde está o jogo com isso para ver se o Corinthians não. Porque eu não aguento. Passou mal já no estádio, em tudo quanto é lugar, né? Já, já. Mas o Guilherme Queiroz tem uma história maravilhosa que levou Ferreira no dia outubro de 1987. Qual foi o dia do... foi 23 de outubro? Que dia foi? Não, o Corinthians. Que o Corinthians ganhou em 77. Aí eu estava com medo. Então, qual era o dia? 13 de outubro de 1977. Em 13 de outubro de 1987, o Guilherme Queiroz chamou Ferreira para ir no apartamento dele. O Ferreira subiu, o apartamento estava inteirinho decorado de Corinthians com balões pretos e brancos, bandeiras e tudo mais. E o Guilherme, e aí? Ah, vamos lá! O Ferreira ficou assim, como assim? E o Guilherme colocou o tape do jogo de 77 e começou a torcer. Como se fosse... Temos que comemorar os 10 anos. O Ferreira falou, esse cara é maluco, foi embora. Ai, meu Deus do céu. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Rosso, Basílio e Luciano. Vaguinho, Geraldão e Romeu. 13 de outubro de 1977, aos 38 minutos e 36 segundos e o segundo tempo... Basílio! O pé de anjo. 1 a 0. E eu estava só falando que o Corinthians não ganhava nada. Na década de 60 e tal. Do Santos, então? Ah, nem pensar. E ele me deu um álbum que contava a história de todos os títulos do Corinthians. E eu comecei a decorar aquilo. Então, quando eu vim o Michel Sacco, quer dizer uma coisa? O Corinthians foi o primeiro tricampeão em 22, 23 e 24, com Tufi, Granel e Eudelbe. Neirino, Munhoz e Guimarães. Aparício, Rato, Neco, Amílcar e de Maria. Foi campeão do quarto centenário com Gilmar, Romero e Alain. E Dário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Então, depois... Sensacional, né? Eu sofri muito. É, mas é isso. Mas estive lá no Japão. Ah, então. Quase o terceiro infarto. E aí, o médico mesmo falou, não, não assiste o jogo do Corinthians. Eu não xingo nada, mas sabe, vai me dando assim, um aperto no peito, um aperto no peito. E eu não xingo. Agora, se assistir com meus filhos, com meu neto, é... É isso. Dá raiva. Eles xingam tudo. Xingam a mãe de jogador, xingam tudo. É, aí não dá. Não, eu não. Não. Maravilha. Pedro Luiz Ronco. Sensacional. Um papo maravilhoso no nosso podcast de março, né, Nicola? É verdade. Ô, Nicola, Viviana, espero que tenha valido alguma coisa. Valeu e muito. Eu só tenho que agradecer essa homenagem e vou pedir um favor. Deve. Eu preciso desse áudio. Depois. Sim, não. Primeiro, nós vamos trabalhar ele todinho. E assim, tantas referências que você nos deixou durante o seu papo, né? O programa será acrescentado. O Nicola dá aquele trato sonoro. Vai dar um brilho. Vai dar um brilho. Vou até tocar o hino do Corinthians. Ótimo. Melhora a voz do ronco. Nicola, não pense que eu sou corintiano. Faça um trabalho de palmeirense. Sensacional. Nicola, obrigado, viu? É muito bom. Deus lhe pague. Obrigado pelo carinho e por esses momentos tão alegres de recordar coisas tão boas. Olha, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Foi muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ah, só faltou uma coisa. Diga. Cadê o café, pô? É lá fora. Ah, tá bom. É já. Um beijo, gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Fiquem com Deus. Um abração, ronco. Um abração a você, Nicola. Um abração a você, ouvinte do podcast Voz Off. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio. Grande abraço e até lá. Seis e dois agora, gente. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Pepe. Vamos acordar, seus vagabundos. Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Roncon. Bom dia, Tadeu. E com essa vinheta de abertura do programa A Hora do Ronco, nós começamos nossa homenagem ao Pedro Luiz Ronco. Olha aí, Ronco, não falei que ia tocar o hino do Corinthians? Tá aí ele no início da abertura do seu programa. E vamos lembrar da participação do também corintiano e amigão do Ronco, Ferreira Martins, quando trabalhava na Rádio Bandeirantes, fazendo o seu programa da tarde. E quem participa do programa do Ferreira é o repórter Beija Flor, mandando todos os malfeitores tomar café de canequinha. Na Itália, a carreira de um juiz de direito foi precada por uma loira injusta. No Museu de Arte de São Paulo, a partir de hoje, um prêmio Oscar à moda da casa. Isso e muito mais você vai saber no programa da tarde. Programa radiofônico que fala em sucesso em cinema. Estamos com 27 graus no Morumbi. Alô, gente, polícia chamando. Afinal de contas, foi um amistoso, né, Beija Flor? Não vai falar nada, né? Duas e dez, batalha. Boa tarde, meu amigo Ferreira Martins. Simão, alegria do povo. Devolveu troco ontem. Deleza, doce vingança e 115 milho de renda. Bom, mesmo é a turma não gastar gás. Depois vai faltar e a gente entra pelo cano. Natalino Neves de Susa, tremendo pilantra, vagulino, conhecido gavioleiro, foi parar num galinheiro sem poleiro. Galera, detenção. Preso na Avenida Rude, depois de afanar 85 contos da Gaveta do Bar, 1018, propriedade do José Carrião. Imagine só, Natalino tem pinta de coroa de uma de menor pra não entrar no patuá flagrante. Cerro nele, doutor, animal rumiando duas patas, encontrado no interior do supermercado, pão de açúcar, darou ali no coutinho, nome do lixo, Januário José Pinheiro, entrou pelo telhado, tava ensacando, afanando mercadorias, quando o gerente chegou e agarrou o ladrão. Nesta altura, deve ter chegado na escolinha do coronel Fernão Guedes pra estagiar, aprender o beabá da honestidade, tomar aquele café de canequinha, bem feito pangaré. Negócio é trabalhar, viver honestamente, bem feito giripoca. Mais um pirado, zoeira, lelé, em cana, e o defolso Nery de Souza, não tem nada de louco não. Tava dopado, maconhado, resolveu fazer strip na rua por dentro de Moraes, invadiu a casa 12. Peladão, peladão, foi preso pela turma da Roy, carro 256 trans, e flagrado no 43º distrito por atentado violento ao pudor. Doideiro tentou agarrar duas moças. Agora, o Tarzan de Araque Urubunou vai tomar aquele café de canequinha na casa Amalela. Trânsito maldito, atenção, você vai saber pela Rádio Bandeirantes quantos acidentes foram registrados na capital durante os 31 dias de março. Outra lembrança dos velhos tempos da Bandeirantes foi o programa Na Beira da Tuia, com a saudosa dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Vamos ouvir um caos do que eles contaram. Eu levei minha viola, afinada no goiano, e com cinco moda nova, pai, estrada, foi. Segura lá! Esta música, Festa do Baiano, lembra o Natal, que não foi Festa do Baiano, foi uma festa paulista, né? Onde fomos fazer um show e já a gente achava que tinha que ter um carro para levar nós no show. É, isso aí. E que Natal que passei muito nisso. É, passando na estrada, né? O homem falou, aí ele ferve um pouco, esse carro ele esquenta um pouco. Falei, não, na estrada acho que ele vai bem. Deslancha, né? É, cento e poucos quilômetros, cento e poucas latas d'água, né? É, parecia uma chave. Então passei no Natal bardeando água para pôr no carro. É, e eu me lembro que você falou, olha, quando aquela fumaça tampar o vidro, você pula e já põe água, né? Eu estava dirigindo, que eu já era o chofré da dupla, quando eu dizia já, já tinha que ir. Então viajava Tonico Tinoco e o Sertãozinho foi o primeiro secretário. E para encerrar esse voz-off, ao gosto do nosso entrevistado, a transmissão do momento mais importante da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, narrado pelo saudoso palestrino e amigão do Pedro Luiz Ronco, Fiore Gilhotti. O gol do Basílio em 13 de outubro de 1977, que possibilitou que o Corinthians fosse campeão paulista depois de 23 anos de fila. Narra, Fiore. E seis e quarenta e cinco minutos de capa final. O árbitro da partida marca, ele põe as mãos sobre a cabeça, mas é claro para tentar perturbar ou confundir, mas ouve o toque, Roberto. Ouve, ele dramatizou o negócio como se a bola houvesse batido na testa. Agora o Dulcide de cara havia marcado o arremesso apenas lateral, depois é que ele corrigiu a sua marcação, porque o jogador bateu com ambas as mãos na bola. É uma falta perigosíssima contra Carlos. Esperança corintiana, tormento para a ponte preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Falou, subiu, descendo. Cobrou. Basílio, 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 Basílio da Brasileira, o gol que pode valer o título, o gol do grito, o gol do desafato, o gol que pode valer o título. O terceiro é um direção do Carnaval do Galha do Espejado por um gravado, preparado pela Turcide da Brasileira. Houve uma confusão tremenda, a torcida brasileira A bola chegou a bater no esporte e voltou A bola bateu na defesa e voltou Basile ali na boca do gol, não perdoou, castigou Basile, Basile, 1 a 0 ganhando o Corinthians, um gol de Basile E o Murumbi está silêncio, é paradoxal essa torcida A torcida agora não grita, a torcida está silenciosa Esperando o jogo terminar, para então desabafar, para então sacudir o Murumbi Para então provocar terremoto pelas ruas da cidade 1 a 0 ganhando o Corinthians, um gol de Basile Bola recuada para Tobias, Tobias porém de bola E a coçada perta por Parnaca, passou por ele Levantou bola na esquerda para Vladimir Vai prendendo bola, segurando o resultado Vladimir com a bola, pode segurar a bola Pode garantir o resultado, abre o jogo na esquerda para Basile Acabou recuando, deixa o couro para Vladimir Vai levantar, balão subindo, descendo É o jogo errado agora o Corinthians tem que jogar na base do toque Bola de pé pra pé, sempre na certeza Corre para Vladimir Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari Gravado no Ecos Estúdios em 2023 Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network Acesse radiofobia.com.br barra podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas Ou assine no seu agregador de podcast preferido Esperamos você no próximo episódio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto